Os caminhos que todos nós percorremos são determinados por nosso aprendizado, nossos estudos e pesquisas, pelas práticas profissionais, pela regulamentação profissional. Entre 56 que me formei, 72, começa o início do exercício profissional, das atividades de docência e pesquisa, e uma nova etapa de formação profissional. Eu instalei o escritório de projetos, trabalhei com sócio, depois individualmente fizemos vários projetos, e iniciei a atividade de pesquisa, formei em dezembro e janeiro, já estava trabalhando como pesquisa, e comecei a institucionalizar a pesquisa no meu lado. Fui assistente de arquitetura no Brasil, e não das outras áreas que vieram depois. E ao início também dos estudos sobre a história da urbanização e do urbanismo no Brasil. Eu estava no Recife, com o Zé Maria de Albuquerque Melo, e ele me dá um folheto português sobre as cidades portuguesas na Índia. Ao olhar aquilo, eu vi que as cidades da mão e outras tinham traçado semelhante a Salvador. E começo a me preocupar com o urbanismo no Brasil, e era obrigado a desdizer mestres como Sérgio Buarque de Holanda. Então, começo uma pesquisa neste sentido, e alguns outros temas na época. E eu sou obrigado, para sobreviver, a fazer minha carreira universitária, a iniciar o trabalho em tempo integral, que na USP significa dedicação exclusiva. Nunca fraudei meu regime de trabalho. Então, meus períodos de exercício profissional foram entrecortados por essa razão. E iniciei também a minha formação como sociólogo, fiz o curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, então era esse era o título. Fui aluno de alguns dos mais importantes cientistas sociais nessa época. E aí E aí E aí E aí Obrigado.